Música Vai ser linda Muito mais que linda Very, very beautiful Você me fez chorar Correia 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 Meu docinho Meu docinho Meu docinho Meu docinho Meu docinho Meu docinho Hoje em Paraguai No Paraguai Elas são divinas Pai do Senhor 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 Eu não sei o que eu faço, dessa mulher eu vou pisar Mas ela é de dano, o meu pai é de dano Eu não sei o que eu faço, dessa mulher eu vou pisar Você é evidência! Eu não sei o que eu faço, dessa mulher eu vou pisar